Mais estradas, mobilidade urbana e energia. Em 2015, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, investiu mais de 250 bilhões de reais em parceria com governos locais e o setor privado. Isso representa um quarto dos investimentos previstos pelo programa entre 2015 e 2018. Mobilidade, energia, logística e infraestrutura social e urbana. Setores de investimento do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que viraram realidade no ano passado. O metrô de Salvador, por exemplo, é uma dessas obras. Em operação na cidade, facilita o deslocamento da população que pode trocar o carro pelo transporte coletivo. O Minha Casa Minha Vida também cumpriu o sonho da casa própria para mais de 445 mil famílias no país, que, além da moradia, também receberam saneamento básico e tratamento de resíduos sólidos. O PAC tem cerca de 37 mil projetos. No ano passado, o programa investiu quase 252 bilhões de reais, o que equivale a mais de 24% do total de investimentos previstos entre 2015 e 2018. Entre as obras concluídas e entregues à população, os destaques ainda foram os seguintes. 270 quilômetros de rodovias, 163 quilômetros da ferrovia transnordestina, o terminal de grãos do Maranhão e a ampliação dos aeroportos de Santarém, no Pará e Tabatinga, no Amazonas. Já para combater a escassez de água no Nordeste, foram concluídos 13 empreendimentos, como as adutoras Araras Crateus, no Ceará, e o Sistema Integrado de Abastecimento de Água Campina Grande e Pocinho, na Paraíba. Já no setor elétrico, o destaque foi a energia eólica, que entregou 108 empreendimentos, aumentando a capacidade instalada em mais de 2.700 megawatts e colocando o Brasil entre os países com maior percentual de fontes limpas e renováveis no seu parque gerador.